Este é o último registro do adolescente já em Goiás. Janael, nascimento de 17 anos, está desaparecido desde o final de semana. Ele saiu do povoado chamado Brejão da Caatinga, na Bahia, com destino à Goiânia. Ao desembarcar, não foi mais visto. Janael veio para Goiás de carona com alguns conhecidos da família. Ele viajou por quase 22 horas e desembarcou aqui, nesse terminal na Praça da Bíblia. O plano era seguir daqui para a cidade de Santa Bárbara de Goiás, onde ele iria morar com alguns familiares. O tio dele, inclusive, já havia conseguido um emprego para ele. Rumei um serviço para ele aqui, para ele ganhar 1.500, disse que era trabalhador. E aí, e agora, nada, moço. E lá ele trabalhava lá no motor, servente, fazia tudo serviço. O Janael não conhece a cidade e também não tem celular. A orientação é que ele ficasse aqui, nesse ponto, até a chegada de uma pessoa que iria buscá-lo. Ele desembarcou por volta de 6 horas da manhã no sábado. E quando a pessoa veio até esse local para encontrá-lo, já não estava mais. Foi iniciado, então, as buscas pelo adolescente. Mas, até o momento, o sumiço dele é um mistério. O cara chegou lá na rodovia, lá na Praça da Bliba, sabe? Aí o cara tirou a foto e mandou para mim. Falou, ó, ele tá aqui já o rapaz. Digo, beleza, fala para ele não sair daí. Pede para ele não sair daí, que vai demorar um pouquinho, mas vamos chegar aí para pegar ele. Ele chegou lá na Praça da Bliba, lá, né? Aí ele não estava no local lá, o cara deixou. Desde então, os familiares de Janael, aqui em Goiás, estão à procura dele. Eles, inclusive, acionaram a polícia, fizeram um boletim de ocorrência. Só que, até o momento, não há nenhuma pista. A família que está na Bahia continua aflita. A gente liga lá, o pai tá lá também, minhas irmãs, entendeu? Tá tudo abalado lá, os avôs deles lá.